Vamos fazer, passar os ingredientes do frango? Hum, hum, que bom. O que eu vou passar pra vocês? É assim, ó. A gente tem o tempero base. Vamos usar o tempero de base. A E vai fazer o frango ou o peixe. Você vai acrescentar esses outros temperos que eu vou colocar. Entendeu? Bora. E aí nós vamos mostrar como se usa esse tempero. Então nós vamos usar dois tomates sem sementes, uma cenoura ralada, uma cebola picadinha, cinco dentes de alho, um limão, o suco de um limão, uma colher de sopa de vinagre, duas colheres de sopa de sal, uma colher de sopa de urucum, uma colher de sopa de cúrcuma. É urucum, não é? É urucum. É que tá escrito urucu ali? Não, aí é... É urucum ou urucum? É urucum. Urucum. É. Comer um M ali. Depois, salsinha a gosto, cebolinha a gosto, meio pimentão verde sem sementes, meio pimentão amarelo sem sementes, meio pimentão vermelho sem sementes. Gente, vocês estão comendo tudo que é M, ó. Faltou o 100 ali de novo. Gente, esse aqui é o complemento do outro, tá? Exato. Não é, de novo, base. O base já foi. Exato. E três colheres de sopa de óleo vegetal. Então faz o base. Tá. Aí você vai fazer esse frango maravilhoso, você pega esses ingredientes e bate, faz o base e bate com esse. Pronto. Aí você pode vender tempero pra frango, tempero pra carne, que já tá misturadinho. Exatamente isso. Ou tempero básico que a pessoa usa pra tudo. A ideia é exatamente essa. Né? Não tem erro. Fechou-se. Vem um franguinho aqui, Cátia, ó. Então ele não precisa nem dourar, se não quiser? Não, eu vou... Ah, isso é como eu, você gosta do pescoço. E tem um pezinho aí também perdido, viu? É o pezinho, eu não curto, não. Mas só fazendo macan, já tem muito prato que a gente faz, põe um pezinho de galinha, de frango, e ele dá sabor também. Fica bom, o caldo fica gostoso. Aqui, Cátia, eu já posso entrar já com tempero, ó. Ah, você já põe? Quanto que você põe pra uma quantidade dessa? Tem um quilo de frango? Cátia, essas receitas que eu fiz, dá pra três quilos de cada carne, viu? Ah, três quilos de cada carne? Eu já desenvolvi exatamente pra isso, viu? Então precisa... Então você põe seis colheres, certo? É, mais ou menos isso. Aqui deve ter umas 700 gramas de frango, mais ou menos, né? Então você não fritou o frango, você já colocou o frango e o tempero. É, vou só pegar aqui um pouquinho do vinagre. Do vinagre que você vai... Que é pra acrescentar que a gente não pôs. Tá. Nossa, que legal. E o vinagre? Tem um limão por aí, não tem, Alex? Tem aqui o limão. Tem aí, não tem? É um limão. Dá licença, Cátia, sua assistência. Tu quer a cebola também? Cátia, seria um... Eu vou levar a cebola, o alho... Tá. Ai, meu Deus. Nossa, caiu o negoção. Mas o que é que precisa? Agora aqui, a gente tem a cebola seca e o alho seco, também pode ser usado, né? Exato, eu posso... Já que um alhinho seco... Só pra você entender, gente, você tem o tempero básico, que foi o que a gente fez, que é o tempero base. Você pode fazer, como a gente falou, eu passei os ingredientes todos e você bate esses ingredientes e junta com o base, ou você faz dessa forma. Você usa o tempero base e depois agrega o que eu passei, só na hora, um pouquinho de cada. Se você não quer ter vários tipos, né? Exato. De tempero. Deixa o base e depois você vai acrescentando pra cada proteína que você quer. Deixa o base.